Em Nova Iorque está tudo a postos para a grande festa da passagem de ano que, como sempre, vai ter como palco Times Square. O ensaio geral correu bem apesar da chuva. As máquinas de lançar confeti foram devidamente testadas para que nada falhe na noite de 31. Temos de estar prontos para todo o tipo de condições meteorológicas. Não há nada pior que confeti encharcado. No entanto, podemos ver que, apesar da chuva, ele voou maravilhosamente. Além do confeti, a passagem de ano em Times Square vai ser marcada, como todos os anos, pela descida da gigantesca bola de luzes, fogo de artifício e vários concertos. O presidente da Câmara e o chefe da polícia deixaram claro que a segurança vai estar ao máximo.